Senhor Presidente, o terrorista Maurício Hernández Norambuena assassinou o senador chileno Jaime Guzmán em 1991. Preso no Chile, fez uma fuga espetacular da cadeia, utilizando até um helicóptero, e veio para o Brasil, onde em 2002 veio a sequestrar o publicitário Washington Aliveto. Preso no Brasil, começou então um processo de extradição que, graças a Deus, terminou agora há pouco. Esse terrorista já foi mandado para o Chile. Eu só lamento que, no Chile, onde ele foi combinado a uma dupla prisão perpétua, ele agora venha receber o benefício da lei brasileira, que impõe como condição para extradição a redução para a pena de 30 anos de cadeia no máximo. Mas, Senhor Presidente, eu queria ressaltar aqui que, como é fundamental o papel do presidente, num caso semelhante ao de italiano César e Batiste, condenado por quatro homicídios qualificados na Itália, um crime hediondo considerado aqui no Brasil, Lula teve uma atuação decisiva para que ele permanecesse aqui no Brasil com uma vida boa, um assassino, quatro homicídios qualificados. Então, o recado que o Brasil está dando, com a atuação do presidente Jair Bolsonaro, com a atuação do ministro Sérgio Moro, é que o Brasil não é terra de vagabundo, não é terra de terrorista. Já extraditamos César e Batiste, foi embora agora o chileno que assassinou o senador Jaime Guzman, e também outros, pelo menos, três paraguaios. Então, parabéns à nossa Polícia Federal, que é a representante da Interpol, e aproveito para estender também esses parabéns ao governo, que hoje está com uma lista nova, onde estão impedidos de entrar no Brasil diversas autoridades do alto escalão da narcoditadura de Nicolás Maduro. Não podemos deixar esses vagabundos confortáveis onde quer que seja. Eles falam do socialismo, mas querem viver no bem bom do capitalismo. Então, parabéns, e que sirva de exemplo aos outros países também. Música 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 Música